, , Não, 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 não. Isso é muito importante para a democracia do Brasil, para a democracia do Brasil. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, cantados ou não. Caminhando e cantando e seguindo a canção. 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 Caminhando 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 e cantando 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 e seguindo a canção. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pegamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Ei, 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 ei Ei, 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 ei Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Ei, 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 ei Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem pra última hora, esperar, vamos saber Que já me faz a hora, não espera acontecer Vem pra última hora, esperar, vamos saber Que já me faz a hora, não espera acontecer Vem pra última hora, vamos ver